Ouvinte, querido e amado da Palavra de Deus, Jesus, queremos nesta oportunidade compartilhar mais uma gloriosa Palavra, é claro, a Palavra de Cristo Jesus, o Senhor, a única fonte de vida, graça, unção, autoridade e poder. A Palavra do Senhor nos revela em Efésios, capítulo 6, uma revelação. Tremenda, vinda através do servo de Deus, apóstolo Paulo, discípulo de Cristo Jesus, tal qual eu e você o somos. E assim diz, Efésios 6, 10, Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firme, singindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai aos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, morando em todo o tempo no Espírito e, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meu vinte querido e amado, a armadura de Deus, algo que não pode faltar nas nossas vidas, faltou a armadura de Deus, faltou também a graça, faltou a unção, faltou a autoridade, faltou o poder. Esta armadura nos capacita a enfrentar todas as forças do mal e sairmos vencedores, como está escrito depois de ter desvencido tudo, ficar firme. E a armadura é dada, é descrita para isso, para que nós entendamos os princípios de uma vida com Deus, que vão fazer com que a nossa armadura, ou seja, que Deus nos reconheça como ceifeiros, como obreiros da sua seara, estão ali reunidos aqueles princípios, verdade, justiça, enfim, detalhes importantíssimos que condizem cabalmente com os princípios revelados nos quatro evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, trazidos por Cristo Jesus sobre esta terra, porque nenhum outro fundamento pode ser pós-posto, além daquele que já está fundamentado, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E qualquer edifício a ser construído, tem que ter a base de Mateus, Marcos, Lucas e João. E se alguém ousar tentar por um outro fundamento, não tem parte no Espírito Santo de Deus. Mas ali diz, nós não temos que lutar contra sangue e carne, né? Mais uma vez, não temos que lutar contra a carne, desmentindo, né? De passagem queremos dizer, aquele episódio que as pessoas dizem, Ah, o Espírito luta contra a carne sem entendimento nenhum. Paulo está dizendo, não temos que lutar contra a carne, nem sangue. Fazendo uma referência, como em todo o contexto bíblico, de carne significando situações naturais, situações de um homem natural, situações de um mundo simples, de um mundo fundamentado no que é visível, dentro desse contexto. Bem, então, a nossa luta é contra principados, potestades, hostes, ou seja, contra organizações bem estruturadas, malignas, potestades, governos espirituais do mal, que ele diz, habitam nas regiões celestes. Essa é a nossa luta contra esse tipo de organização espiritual. Mas, eu quero frisar com você, que lá em Efésios 6,16, ele diz, Embraçando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meu querido, o escudo da fé é que te dá a autoridade e te dá a capacitação de ser um hebreu obreiro na seara do Senhor. Porque, se você não embraçar o escudo da fé, e quem tem fé tem confiança, e quem tem confiança tem confiança em alguma coisa ou em alguém, e a nossa fonte de vida e de confiança é exclusivamente aquilo que nos revela a palavra de Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé fundamentada no que está escrito, né? Porque, nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amamos a nossa vida até a morte. Credibilizamos a palavra de Cristo acima da nossa própria vida. Por isso, a vitória está determinada que assim será consumado. vitória cabal na vida daqueles que elevaram a palavra de Deus acima das suas próprias vidas, dos seus próprios sentimentos. Então, a fé, a confiança, ela é aí. Como Pedro disse, Senhor, sobre a Tua palavra, lançarei a rede. Exerceu a fé fundamentada na revelação, na palavra de Cristo Jesus. Bem, assim é, então, você embraça o escudo da fé e com ele apaga todos os dados inflamados do maligno, ou seja, a Bíblia mostra que as obras do mal cairão, serão detidas diante de você, frustradas, prostradas, envergonhadas, quando você embraça o escudo da fé. Que escudo é esse? Esse escudo não é visível. Esse escudo é invisível, é uma concepção interior que guardando a palavra de Cristo Jesus, certamente nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardarem todos os teus caminhos e mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, o Senhor te livrará de todo o mal, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia nem a lua de noite, enfim, é a tua confiança nisso que o Senhor te guia pela vereda da justiça, mas isto não são palavras decoradas e repetidas, isto são palavras vividas, fundamentadas, credibilizadas, na qual você aposta a própria vida, isto é o escudo da fé, aí a feitiçaria, a bruxaria, as mandingas, os rogos satânicos, as pragas, tudo isso cai quando encontra como resistência o teu escudo da fé, com ele você apaga todos os dardos inflamados do maligno, a grande verdade é que Deus pela revelação da sua palavra e por nossa credibilização a esta palavra, Deus nos transforma de uma maneira tremenda, falta pouco Deus nos dar a divindade, falta pouco isso, porque chega ao ponto de a escritura revelar que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, imagine que glória ter o Espírito Santo habitando aqui junto com o nosso Espírito, dentro do mesmo tabernáculo, isso é muita glória, isso faltou pouco, Deus nos dá também a divindade, porque Deus nos deu todos os recursos, todos os atributos necessários para vencer, por isso é que Apocalipse se refere exclusivamente ao vencedor, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido, ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, ao que vencer, fal-lhe-ei coluna no templo do meu pai, ao que vencer, não herdará o dano da segunda morte, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, Deus só trata com vencedores, porque Ele deu todos os recursos para mim, para você vencer, portanto, Deus não admite derrotados, Deus não admite fracassados, Deus não admite pessoas chorando num canto com auto-piedade, Deus não admite, Deus abomina isso, porque Ele deu todos os recursos para vencermos, e nós temos que credibilizar a sua palavra, e Deus não admite que nós não a credibilizamos, porque Ele disse, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, se eu duvidar disso, Deus não é meu amigo, Ele passa a ser o meu opositor, Ele passa a ser o meu inimigo, porque eu descredibilizei a sua palavra, pela qual Cristo Jesus morreu e ressuscitou, despiu-se da sua glória e herdou a sentar-se no trono do Deus Todo-Poderoso, então, eu não posso descredibilizar a palavra, eu tenho que levantar o escudo da fé, a confiança nesta palavra e ir adiante, ir em frente e saber que mil vão cair ao meu lado, dez mil à minha direita, mas a promessa do Senhor é o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, então, eis aí, o que é o escudo da fé, a autoridade que o crente tem é fantástica, é fenomenal, e, por isso, Jesus não vai tratar com derrotados, não, 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 ou é vinde e benditos de meu Pai, ou é apartaivos de mim, para o fogo eterno, Deus só trata com vencedores, porque as armas para vencer, Ele tem dado, ah, mas, e se não alcançar, e se não conseguir, olha, não tem premiozinho de consolação, não tem palavra de consolação, não tem palavra de agrado, não existe meia vitória no reino de Deus, ou você é um vencedor, ou você é um perdedor, você não vê Jesus tratando e dizendo, não, mas se alguém não alcançar o objetivo, se alguém não for verdadeiramente um vencedor, eu tenho um premiozinho de consolação, eu tenho um lugarzinho mais ou menos, não, nada disso, é sim, sim, não, 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 ou venceu ou perdeu, portanto, o crente, ele tem autoridade, que é a palavra da autoridade, ele tem um são graça, livramento, poder, e analisa comigo, Lucas 10, 19, o Senhor diz assim, eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do maligno, e nada absolutamente vos causará dano algum, claro, serpente não é serpente e cobra, mas serpente, nós já sabemos, é o símbolo satânico, é o símbolo do mal, da representação do mal, né, lembra de Apocalipse, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, veja bem, Deus nos dá autoridade para pisar, quer dizer, para subjulgar, para desfazer, para neutralizar as forças do diabo, que coisa gloriosa, que maravilha, portanto, Deus não admite derrota, não tem aquele papo de, ah, mas o diabo, que diabo, nada, Deus já te deu autoridade sobre ele, ou você, veste a autoridade que Deus te deu, e vence, ou é um derrotado, mas não tem muro nessa história, ou você vence, ou você perde, e Deus vai tratar contigo, ou como vencedor, ou como derrotado, sem meio termo, ou você vence, ou você perde, Jesus chama os seus discípulos, em Lucas 10, em Lucas 10, em Mateus 10, e disse assim, ide, curai enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, de graça recebestes, de graça dai, meu querido, se Deus está mandando você, ir curar os enfermos, a enfermidade, não tem poder, sobre a tua vida, você pode se rir, da enfermidade, porque não há enfermidade, que pare alguém, que está debaixo, do íde de Jesus, mas para ir com o íde de Jesus, tem que ir na graça, um são autoridade, poder, revestimento, conhecimento de Deus, curai os enfermos, se Deus me manda, curar os enfermos, é porque, a enfermidade, não pode obstruir, o meu caminho, expulsai os demônios, ora, autoridade total, contra todo o mal, expulsa eles, põe para correr, que coisa tremenda, que que Deus fez, com a vida do homem, e por essa, o diabo não contava, que Cristo Jesus, padecesse naquela cruz, pelo homem, até ali, podia ser, que o inimigo, até, ficasse, meio atônito, mas, quando ele viu, Jesus dando autoridade, para aqueles, que outrora, estavam debaixo, do pé das trevas, para agora, pisar, na cabeça das trevas, isto, realmente, abalou, o reino, de Satanás, e os discípulos, voltaram, Senhor, em teu nome, nós somos, intactos, Senhor, em teu nome, nós somos, intocáveis, Senhor, em teu nome, até os demônios, se nos sujeitam, imagina, quanta história, não teve ali, Senhor, nós passamos, numa cidade, tinha um leproso, ele ficou curado, Senhor, tinha um homem, possesso, nós ordenamos, e aquele homem, ficou são, Senhor, tinha um homem, problemático, e ficou curado, Senhor, 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 e Jesus diz, eu via Satanás, destronado, como um raio, cair do céu, pelo poder, da igreja, de Cristo Jesus, a igreja, em movimento, a igreja, revestida, a igreja, com um são, a igreja, capacitada, no conhecimento, a igreja, crendo, na palavra, no índice de Jesus, a igreja, se levantou, a igreja, foi, a igreja, voltou, com um relatório, positivo, um relatório, de glória, e Jesus diz, eis que vos dou, para pisar, toda a obra do mal, desfazer, as obras do mal, como está escrito, primeiro a João, 3, 8, o filho de Deus, se manifestou, para desfazer, as obras do diabo, você é filho de Deus, segundo João 1, 12, diz, a todos, quanto receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos, filhos de Deus, nós somos, vestimos a camisa, e aqui estamos, desafiando as trevas, e também as enfermidades, o câncer, tem poder sobre o mundo, não sobre a igreja, de Jesus Cristo, ressuscitai os mortos, de graça receber, só faz a obra, e sabe o que, que Deus tem dito, nenhum mal, nos sucederá, praga alguma, chegará, a tua tenda, meu irmão, Jesus ficou num canto, quieto, mandou os discípulos, somente com a sua palavra, vamos frisar, somente com a sua palavra, os discípulos de Jesus, que sempre demonstram autoridade, eles não estão levando, rosas, nem cordões, nem cruz de madeira, nem sapatos, não, os discípulos de Jesus, com autoridade, eles conduzem, exclusivamente, a palavra, Paulo só tinha a palavra, a Pedro, Tiago, João, homens que foram decapitados, para regar o evangelho, com sangue, homens valentes, só conduzem a palavra, os covardes, conduzem muitas coisas, muitos utensílios, mas os valentes, credibilizam somente, a palavra, levantam o escudo da fé, fundamentado na palavra, os valentes, não são idólatras, não tem, dentro de suas casas, coisas, chamadas, ungidas, ou etc, não, os valentes, só tem a palavra, de Cristo Jesus, que é ungida, que é a espada, afiada de dois gumes, que penetra, a divisão da alma, e do espírito, juntas e medulas, e é apta, para discernir, os pensamentos, e as intenções, dos corações, a espada, do espírito, de Deus, é a palavra, é com isso, que Deus conta, somente, com a sua própria palavra, que tem que estar, depositada em nós, para que Deus conte, conosco, Jesus se manifesta, em apocalipse, com a espada, afiada, de dois gumes, na sua boca, que é, a sua própria palavra, e Jesus diz, eu vi a satanás, como um raio, cai do céu, eu vi satanás, destronado, eu vi satanás, confuso, eu vi o reino satânico, abalado, eu vi o reino satânico, é completamente, desorientado, porque a igreja, partiu na graça, na unção, na autoridade, no poder, como está a autoridade, você tem medo, da feitiçaria, da bruxaria, eu então, você não conhece, Jesus Cristo, você precisa, conhecer Jesus Cristo, você tem medo, das mandingas, você tem medo, que alguém, vai botar o seu nome, na boca do sapo, então, você não conhece, o Deus, da Bíblia, você tem medo, que joguem o seu nome, numa cachoeira, você não conhece, o Deus, da Bíblia, qual o teu temor, qual o teu medo, crente com medo, de que, ainda não surgiu, no universo, alguma coisa, que faça, um crente, temer, porque, a palavra, de Deus, essa sim, é poderosa, e não voltará vazia, mas fará, aquilo, que lhe apraz, e aquele, que está enquadrado, na palavra, tem toda unção, toda graça, autoridade, poder, revelação, sabe, por onde andar, e vai, aonde Jesus, manda, então, quero frisar, com você, você tem, que ter, autoridade, a única, o único, de você, ter autoridade, é tendo a palavra, é recebendo, a revelação, de Jesus Cristo, que é exclusiva, na palavra, é recebendo, a unção, a seu tempo, que vem, pelo conhecimento, da palavra, quanto mais, você conhece, de Deus, mais você, se aperfeiçoa, para a obra, mais Deus, derrama, a unção, sobre ti, e aí, Deus, vai te enviar, quando vê, que você, se apresentou, perante Deus, como obreira, aprovado, que não tem, de que se envergonhar, e que maneja, bem a palavra, da verdade, e que está apto, para destronar, os conceitos, e as maquinações, dos falsos mestres, que invadiram, aí, a sociedade, e abriram, um monte, de birosca, chamada, igreja, cadê, a tua autoridade, cadê, a graça, cadê, a unção, se não está, tendo a autoridade, se não está, tendo a unção, é porque, não está, tendo a palavra, Jesus, 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 chegou, diante, de homens, que eram, considerados, santíssimos, saduceus, fariseus, e uma, turma, lá, de Jerusalém, e Jesus, disse, ai de vós, hipócritas, falsos, ai de vós, porque, coais um mosquito, mas engoliz um camelo, ora, mas aquele povo, era reverenciado, demais, como Jesus, pôde dizer isso, daquele povo, a nação, reverenciava, aqueles homens, se curvavam, diante deles, nas praças, nas ruas, nos cinedros, mas quem tem a palavra, tem autoridade, quem tem a palavra, tem poder sobre todo o mal, e você, está perdendo o seu tempo, dentro de lugares, que você ainda chama de igreja, mas, entra lá, e não ouve a palavra, entra, e sai todo dia, do mesmo jeito, sem receber a mensagem, sem receber a virtude, porque você, se acovarda, diante da glória, revelada na Bíblia, porque você, não dá ouvidos, ao Espírito de Deus, quando ele diz, desperta, tu que dormes, ressuscita-te, dentre os mortos, e Cristo te iluminará, porque você, não diz, Senhor, me dá o poder, da tua palavra, revelada, porque você, insiste, em chamar Deus, de mentiroso, quando a palavra, diz, que Deus, é o mesmo, ontem, hoje, e o será, eternamente, porque que você, insiste, em sujeitar-se, a uma acomodação, de falsas palavras, que diz, que o poder de Deus, está limitado, a um passado, porque que você, se acovarda, diante de palavras, mentirosas, que diz, que Deus, não ressuscita mais, os mortos, que Deus, não cura mais, os enfermos, que Deus, não expulsa mais, os demônios, que Deus, não distribui, mais dons espirituais, que Deus, não edifica mais, pelo talento, das línguas estranhas, porque que você, aceita, ser um covarde, empunhando, a palavra, da verdade, Jesus Cristo, como está escrito, riscou, a cédula, que nos, que nos, era contrária, hoje, estamos, restaurados, edificados, sarados, e Deus, conta conosco, para, desfazer, as obras, do diabo, entra, nesse exército, aceite, o convite, do Espírito Santo, se a sua igreja, se acovardou, você, não tem, que se acovardar, porque muitos, são chamados, mas poucos, escolhidos, não querem estar, entre muitos, mas entre os poucos, porque espaçosa, larga, é a porta, que conduz a perdição, mas estreita, e apertada, é o caminho, que conduz a vida, quanto os covardes, não, está escrito, no final, se multiplicar, a iniquidade, o amor de muitos, esfriará, o amor de muitos, mas Deus, Deus não conta com muitos, Deus conta com os poucos, Deus não contou com 32 de Gideão, mas contou com 300, você vai estar, entre os muitos, covardes, ou entre os poucos, valentes, e valorosos, você sente autoridade, sobre o diabo, não, você tem coragem, de desafiar o diabo, não, você ousa proclamar, que a venida do justo, é como a luz da aurona, que vai brilhar, até ser dia perfeito, não, então você, é questionado, que você seja, igreja do Deus vivo, seu arrebatamento, soasse hoje, você sente, a testificação, do Espírito Santo, que você partiria, ou você está vivendo, uma auto sugestão, que vai te decepcionar, na hora da verdade, você está disposto, a ser fiel, até a morte, para receber, a coroa da vida, como vai a autoridade, de você, no evangelho, como vai a sua autoridade, como vai o seu, caminhar com Cristo, trabalho, casa, igreja, bate palma, a parte do senhor irmão, tchau, até domingo, você está morto, satanás, foi destronado, mas foi destronado, porque a igreja, partiu em movimento, partiu na unção, partiu no índice de Jesus, ouviu a voz, sabe como é que se ouve, a voz de Deus, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai, ali que se ouve, a voz de Deus, ali está, o maior avivamento, de toda a história, da humanidade, nunca haverá, maior avivamento, do que o descrito, em Mateus 6,6, Jesus, te convoca, a uma guerra, e te dá, todas as ferramentas, por isso ele só trata, com os vencedores, e você vai entrar, nesta batalha, saiba que Jesus te chama, e te espera, meu recado para você é esse, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem, a palavra da verdade, o Senhor te abençoe, e te guarde, sobre ti levante o seu rosto, e te dê, a paz, a paz, o Senhor te abençoe, s agora tem, e te dê, o Senhor te abençoe, e te derraca, o Senhor te abençoe, e te amém, e te evo, o Senhor te abençoe, e te abençoe,